Música Estamos falando diretamente da área de produção animal aqui no quarto dia de campo da Unicruz. Tem ao meu lado a professora Daniele. Professora, conta um pouquinho pra gente o que os alunos estão aproveitando nesse dia de campo. Então, nós estamos agora no quarto dia de campo, culturas de inverno da Universidade de Cruz Alta. E hoje a programação é um tour pela área de produção animal. Hoje o objetivo aqui é apresentar para os alunos o que é a área de produção animal, já que ela é bastante recente. Nós estamos fechando um ano de existência da área, mas embora um ano só ela seja bastante jovem, a gente já tem uma caminhada bastante intensa em relação aos projetos de pesquisa. Então, hoje, nesse estande aqui, a gente vai estar apresentando um confinamento. Na verdade, o objetivo aqui é terminar no Vilhos Angus em dieta sem volumoso, que é popularmente chamada dieta alto grão. Então, os alunos vão ver o comportamento dos animais, o fornecimento da dieta, como é que a gente elabora, o que é uma dieta alto grão, alunos e também produtores que estão inscritos para participar do tour. E também nós temos um dos nossos parceiros, a área tem diversos parceiros para desenvolver esses projetos. E um dos nossos parceiros, que é a MSD Saúde Animal, vai estar falando um pouquinho sobre o manejo sanitário dos animais em confinamento. E eu vou focar na parte nutricional, na parte de alimentação, que é, sem dúvida nenhuma, uma parte que tem um custo bastante alto dentro do sistema de confinamento. Professora, e o que os alunos vão ver nos próximos dias? Quais são os outros tours e os conteúdos que eles vão poder participar? Isto, nós temos ainda hoje, dentro deste tour, uma outra estação aqui, que é a parte de avaliação morfológica de ovinos. Nós temos os ovinos da área de produção e também nós temos produtores parceiros que estão aqui para participar e para apresentar essa estação para os alunos, falando então da parte morfológica de ovinos. E amanhã o tour segue também com outras duas estações e o foco é um projeto que a gente desenvolve visando acasalamento em pastagens de inverno de novilhas de 14 meses de idade, terneiras seria. Então a gente está testando suplementação e pastagens e nós temos também dois parceiros que vão estar conosco amanhã apresentando os resultados deste projeto. Estamos aqui fazendo parte do tour na área de produção animal e chegamos na parte de ovinos. Professor Lucas, conta um pouquinho o que os estudantes vão ver aqui nesse tour. Bom, nesse momento aqui, nessa fase do tour, a gente vai conversar sobre raças de ovinos adaptadas ao estado do Rio Grande do Sul com particularidades, ou seja, de cada uma dessas raças, o que se busca num bom reprodutor, numa boa fêmea e como isso entra no sistema produtivo. Quais as participações vocês têm? Alguns colaboradores, empresas que incentivam para que possa até ser realizado esses eventos? Exatamente. O setor inteiro da área de produção animal tem diversos colaboradores no sentido de incentivo aos nossos trabalhos, ou seja, empresas parceiras. Aqui no setor de ovinos especificamente, nós temos dois produtores hoje que trouxeram os animais que vão participar também, são nossos parceiros em projetos da área. Nos próximos dias tem alguma outra participação também no setor de ovinos? Sim, amanhã também a gente vai ter outra parte do tour também, que também engloba os ovinos, que é a parte de nutrição dos ovinos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho